Oi galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o André Baltier do canal Cabeção do Paraná, tudo certo com vocês? Olha, viemos mais uma vez aqui falar sobre a nossa aquaponia, você que tem seu sistema de aquaponia e você que está querendo montar o seu sistema de aquaponia, nós temos uma mini aquaponia aqui funcionando faz em torno de 20 dias e nós já fizemos aqui a biologia, nós já tínhamos um sistema funcionando com os peixes então deixei em torno de 20 dias e fiz algumas plantações aqui, está show de bola, já está desenvolvendo viu galera vocês estão vendo aí, tem o salsinha, eu tenho o manjericão, tenho várias plantações, tem uma batata doce, está desenvolvendo muito bem aqui tem uma cebolinha, está show de bola viu galera, vou mostrar para vocês mais de perto aqui está muito bacana, para você que não conhece aquaponia galera, é uma plantação utilizando os dejetos do peixe para que cultive essa plantação somente em cacos de tijolos e pedra brita ou argila expandida sem agrotóxico, sem nenhum tipo de terra, sem nenhum tipo de... você não precisa estar regando porque nós já temos nosso sistema que circula água 24 horas viu galera, é um trabalho show de bola então eu estou apresentando para vocês e fazendo uma observação que nós fizemos um teste aqui foi show de bolas, show de bola né, conversamos aqui com nosso amigo Claudio e outros amigos do grupo da família aquaponia e ele nos passou uma dica lá André, meu, está faltando ferro nas suas plantas, está ficando meio amarelada coloca uma barra de ferro dentro do seu samp que vai melhorar muito então galera, é isso que nós fizemos, colocamos aqui uma barra de ferro dentro do nosso samp vou mostrar aqui para vocês ó, uma barrinha de ferro aqui e muito show de bola, isso em 3 a 4 dias as plantas já começaram a ficar com verde melhor aquele amarelado das folhas já foram embora então assim galera, por incrível que pareça, barra de ferro dentro do seu samp, da sua aquaponia ajuda muito aí para manter aí as suas plantações aí mais verde mas na falta do ferro ele vai estar agilizando olha, ele está bem amarelado aqui, porque faz 4 dias colocamos ferro mas já melhorou bastante, além da temperatura, está alta também né galera então assim, é isso que a gente vem dar um toque para vocês você que está precisando de ferro no seu sistema coloca lá um ferro dentro do seu samp que o resultado é show de bola eu posso garantir para vocês que eu coloquei e está dando resultado positivo galerinha, vamos ver os nossos peixinhos olha que bacana isso vem aqui na mão da gente opa, opa, água, olha galera, água transparente, água cristalina meu, está excelente o nosso sistema é isso que a gente vem mostrar para vocês que está funcionando e que é bacana vamos colocar uma ração aqui junto comigo vamos nessa? vamos lá, vamos pegar uma raçãozinha aqui que nós vamos jogar uma ração para vocês verem como que está o nosso comportamento dos nossos bichinhos, viu galera? junto com nós aqui, vamos lá vamos jogar, vamos mostrar aqui para vocês como que está bacana, bacana, show de bola então é isso aí gente, mais um toque aqui do canal Cabeção do Paraná precisando, nós estamos à disposição grande abraço para todos vocês até a próxima então é isso aí gente, mais um toque aqui do canal Cabeção do Paraná então é isso aí gente, mais um toque aqui do canal Cabeção do Paraná Obrigado.